O essencial do seu trabalho já foi feito entre ele e o ministro Cândido de Vandona, ministro da Defesa. Ela fez-nos uma visita de cortesia e tivemos a oportunidade de falar alguns aspectos importantes da nossa cooperação e, naturalmente, discutimos um pouco também sobre a própria questão da inibição, as preocupações que todos nós temos. E tivemos a oportunidade de exprimir a vontade dos nossos países de continuarem a cooperar.